Esse é o carro forte aqui na Rússia, o motorista com a maleta de dinheiro Esse é o carro forte, tá cara? Um policial, cara, desce com a maleta de dinheiro É uma van, cara, não tem nem proteção Aí assim, ó, isso aqui é a Rússia, cara Carro forte da Rússia Esse aí é o mais forte, tá cara? Porque o normal mesmo é uma van É uma van, só tinha um policial dentro, cara Então aqui você na Rússia, você anda sempre tranquilo